Vamos comentar, então tá aí galera, mais uma parte pra vocês, Babi tá escutando muito a Deolane falar dela, Deolane assim, junto com todo o seu grupo ali, insiste em continuar falando da Babi, tão assim se achando, tão achando que tá ganho, né, já comentaram que acha que vão as quatro pra final, enfim, tá aquela coisa toda, né, então por isso que eu falo, quando eu falo que o tom vai ser grande, é por causa disso, é porque o grupo A realmente está se achando após essa roça, e tá tudo bem também, né, tinha que estar se achando mesmo, porque assim, em tese, é uma roça comum, e eles eliminaram a Babi, né, então assim, tem que estar se achando mesmo, não tem nada de errado nisso, mas que o tombo vai ser grande, vai ser grande, isso aí não há dúvida, porque quando a Babi voltar, meu amigo, enfim, deixe seu like, a gente vai continuar acompanhando tudo aqui, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e é isso, vamos pra cima, bora continuar acompanhando, até lá.